Esse flagrante é absurdo, vem de Sinop, coloca o circuito de segurança no ar. Um homem tentou atropelar a ex-companheira dele. Eu não sei nem o que falar nesse caso e vou deixar a Brenda que está acompanhando esse caso absurdo e que vem de Sinop compartilhar os detalhes do caso com você. Brenda, bom dia, bom trabalho, bem-vinda. Bom dia, muito obrigada, Leandro. Bom dia a todos que acompanham o SBT Comunidade. O caso que está chocando todo mundo aqui na região, que é essa tentativa de feminicídio registrada. Foi na semana passada em Sinop, só que somente agora, ontem mesmo, é que ganhou mesmo grande repercussão e tomou conhecimento das pessoas porque a vítima acabou postando esse vídeo nas redes sociais dela. E conforme você já vê aí nas imagens registradas por uma câmera de segurança de uma residência que fica ao lado da casa da vítima, mostra ali quando ela passa tranquilamente pela calçada e aí vem esse carro onde quem está dirigindo seria então o suspeito, o ex-marido dela, que ele avança ali para cima da calçada e aí joga o carro, dirige ali em alta velocidade em direção à vítima. A sorte dela, se é que assim podemos dizer, porque na verdade foi praticamente um milagre que aconteceu, é que onde ela estava havia uma espécie de recuo ali no portão que acabou fazendo com que ela ficasse, digamos assim, protegida e por isso ela não se machucou. Depois disso ele tentou conversar com ela, desceu do carro e depois retornou e foi embora. Em seguida a vítima foi até a delegacia onde registrou um boletim de ocorrência. Agora, antes de tudo isso acontecer, a gente conseguiu também entrevistar ela e ela relatou que tinha discutido com o suspeito e que também ele teria quebrado o celular dela e por isso ela foi na vizinha para tentar pedir ajuda, para chamar o motorista de aplicativo e então tudo isso aconteceu. Agora, o que aconteceu antes de tudo isso? É o que a gente vai saber agora no trecho da entrevista em que a Gleice Lima relata o motivo da discussão. Descobri que ele tinha uma pessoa, tipo, não tem nada a ver com a vida dele pessoal, só que essa pessoa não é de confiança. Ele queria que eu desse a guarda das crianças para ele e que eu saísse da casa, entendeu? E eu não vou permitir isso. Uma pessoa do jeito que ela é, sem confiança, jamais. Eu vou brigar pelos meus filhos, não deixo mesmo. E aí tá. E ele ficou zangado devido a falar isso. Aí ele falou que ia pedir para o filho dele vir para cá e me expulsar da casa. O filho dele não está do lado dele. O filho dele não apoia esse tipo de coisa. A família dele, graças a Deus, ele está me apoiando, entendeu? Ele não aceita esse tipo de coisa. E aí tá. Ele se revoltou, desceu para baixo da escada, pegou. A minha filha desceu atrás, ele pegou uma faca, deixou fácil. Então eu não sabia, minha filha veio me falar no outro dia. Ele não me matou, na verdade, aqui dentro, porque Deus é grande. E como a gente viu aí, como foi essa discussão, o que originou e não justifica em nada a atitude desse homem de 51 anos de idade. E como eu disse no princípio aqui da nossa entrada ao vivo, a vítima logo em seguida já foi para a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. E pasmem, quando ela chegou na delegacia, sabe quem ela encontrou por lá? O suspeito. Então vamos ver o que ela disse, o que ela acha, o que ele foi lá, o que ele foi fazer na delegacia, sendo que ele poderia até mesmo ser preso naquele momento. Depois que ele tentou, ele foi lá falar comigo. Se eu fosse na delegacia, ele me matava. Eu falei, poxa, você pode preparar o caixão, porque eu estou indo lá agora. E quando eu cheguei na delegacia, ele estava lá. Estava lá. Tanto que eu estava, eu não sei te falar como é que eu estava na hora, eu rudiei e fui para a delegacia da mulher, que eu fui pela frente, né? Aí eu rudiei por trás e fui lá da parte. A mulher que estava me atendendo lá, quando soube da história, tentou ir lá, mas ele já não estava mais lá, que dava de ter feito o fragante. Tipo, se eu não tivesse amedrontada, poderia ter prendido ele em fragante. Mas aí como eu fiquei com medo, tipo, eu não pensei em segurança da polícia lá, e aí ele escapou. Que situação complicada dessa mulher, hein? Que situação dessa vítima. Diante disso, nós também procuramos o delegado Sérgio Ribeiro, que no momento está como interino da delegacia da mulher daqui de Sinop, já que a doutora Renata Evangelista está de férias. E ele relatou também a nossa equipe, que já iniciou a investigação para tentar encontrar e também prender o suspeito. E assim, eles estão tratando o caso como tentativa de feminicídio. Vamos ver o que ele disse. Ordenamos que fosse instaurado um inquérito por tentativa de feminicídio, por envolver essas questões familiares e pelo fato dele ter tentado tirar a vida da vítima, utilizando como instrumento do crime o seu veículo. Caso aquele veículo viesse a colidir contra ela e contra o muro, fatalmente teria tirado a vida dela. E o que a gente vê agora em entrevista também com a vítima, com a Gleice, ontem, é que ela relatou que mesmo que a polícia esteja envolvida em tudo, e ela esteja encorajando também outras mulheres a denunciarem, porque as redes sociais dela tem muitas mulheres entrando em contato, falando que ela realmente tem coragem. Mas nesse momento também o que ela tem é medo de o suspeito aparecer de repente na casa dela e tentar contra a vida dela. Por isso que a investigação da polícia nesse momento é tão importante. Mas a gente reforça também, né, Leandro, que é importante que a vítima denuncie e relate também esse caso para outras mulheres, para que outras mulheres também se sintam motivadas a tomarem uma atitude, expor a situação, para, claro, a polícia conseguir prender os suspeitos desses crimes que são injustificáveis, né, Leandro? Exatamente. Muito obrigado, Brenda, pelas informações. Mais uma vez a imagem em tela cheia para você. Absurda. O doutor Sérgio está à frente desse inquérito, já classificou a conduta como provável tentativa de feminicídio. E agora o que eu espero é que ele vá para a cadeia. Que ele vá para a cadeia, né? Porque o carro foi a arma utilizada por ele para tentar cometer o crime. Ele avançou com o carro em direção à mulher. Se ele acerta, o que iria acontecer? O resultado era um só. Mais uma vez o vídeo para você. A mulher busca socorro na casa vizinha, toca a campainha. E o senhor, estou falando aqui o senhor para ser educado, porque eu queria classificá-lo como... Havan. Olha isso, gente. Olha isso. Meu Deus do céu. Outras câmeras do entorno pegaram a... Pode ter certeza. Ou seja ele? Ou seja ele? Ou seja ele? O que é? Obrigado.